Olha isso aqui, rapaziada. Eu vou ler pra vocês todos os jogadores do elenco principal do Atlético que tem menos de 25 anos, tá? Pra vocês entenderem o peso dessa ala jovem do elenco do Atlético. Bento, 24, goleiro de seleção brasileira. Mikael, 19, goleiro de seleção brasileira. Gabriel Pereira, 21, Leolink, 22, Matheus Soares, 19. Então, os 5 goleiros todos tem menos de 25 anos. Aí a gente vai pra defesa. Hoje, tá no elenco. Luan Patrick, 22, Kaique, 23. Já estamos indo pra 7. Vinícius Cauê, 20, 8 jogadores. Aí, Esquivel, 22, 9. Beleze, 20, 10. Marcão, 17, 11. Aí tem o Arthur Dias, que mal jogou, não vou contar. Aí você tem o Matheus Gamarra, 23, 12. Fernando, 24, 13. Vamos lá, vamos seguir a conta aqui. Christian, 23, 14. Riquelme, eu não vou contar o Riquelme. Zappelli, 21, 15. Filipinho, 22, 16. 16. Aí o Canop tem 25, né? Só abaixo de 25. Julimar, 23, 17. Coedio, 23, 18. Jader, 20, 19. Querendo ou não, o Peterson ainda tá no elenco, né? 20 anos, 20 jogadores. Wallace, 18, 21. Romeu Benítez, 21, 22. O Atlético tem no seu elenco principal, gente. 22 jogadores abaixo dos 25 anos. Isso significa que o Atlético tem o elenco, podemos dizer assim, imaturo? Acho que não. Porque se tu for pra olhar, o nível desses jogadores é um nível alto, cara. Por exemplo, Bento, 24 anos. Um cara, pô, convivência. O Léo Link, 22. Kaique Rocha, 23. Aí você tem o Esquivel, que já foi de seleção argentina, 22. Gamarra, de seleção paraguaia, 23. O Fernando, 24 anos. Já passou por muita coisa na bola. O Crischa, pô, tem uma história gigante no Atlético, 23 anos. O Zappelli, uma vivência enorme, 21 anos. Sabe? Pô, aí você tem... Julimar já foi emprestado, já foi emprestado, seleção brasileira de base. Já, já foi emprestado, seleção brasileira de base. Coelho já passou por bastante coisa. Romeu passou por bastante coisa. Então, assim, a gente não tá falando só de uma ala. De jogadores que vieram da base e estão ali preenchendo espaço e compondo o elenco principal do Atlético. A gente tá falando realmente de peças importantes no elenco do Atlético. A gente tá falando realmente de peças de relevância no elenco do Atlético. E quando eu trago esse tema, que o Atlético tem que se preparar e cuidar desses jogadores, vai muito do assunto Peterson. O assunto Peterson, assim, é um erro. O clube vai saber como agir muito melhor do que eu. Mas a impressão que eu tenho é que qualquer jovem poderia ter cometido aquele erro. Porque, assim, se você não tem orientação, se você não tá ali do lado do jovem, se você não tá estimulando ele, não só como pessoa, mas como jogador de futebol, como profissional, é muito plausível que acontecer, aconteceu. Então, assim, eu tenho muito cuidado, porque eu acho que esses jogadores mais jovens, primeiro, fazem parte de boa capacidade do Atlético de competir. Se você for parar pra pensar no time titular do Atlético hoje, é um time que tem Bento, é um time que tem Gamarra, é um time que tem Esquivel, é um time que pode ter Fernando, é um time que tem Filipinho, é um time que tem Christian, é um time que tem Zapeli, é um time que pode ter Benítez. A gente tá falando, talvez, de nove titulares abaixo de 25 anos, gente. Dependendo do desenho da equipe, obviamente. Então, como você não vai olhar pra esses caras e entender, são o presente e são o futuro do clube. E quando a gente diz que são o presente, cara, é real. São jogadores muito bons. O Atlético, ele tem essa ideia de conseguir juventude, jogadores realmente jovens, até por uma estratégia de posicionamento de mercado, onde a gente sabe que o Atlético, de alguma maneira, busca esse retorno financeiro. Então, assim, quanto mais jovem esses jogadores pude, melhor. Mas, existe uma maturidade nesses caras? Uma maturidade técnica, que não necessariamente é acompanhada de uma maturidade pessoal, que é impressionante. A maturidade técnica do Zappelli é impressionante. Um meia de soluções absurdas. A maturidade técnica do Cristian é impressionante. Um todo campista, como poucos times tem no futebol brasileiro. A maturidade do Gamarra, cara. O Gamarra tem, assim, uma história já consolidada no futebol paraguaio, sendo o capitão do maior time do Paraguai, disputando mata-mata de libertadores. E agora vem ainda mais aumentar essa história vestindo a camisa do Atlético. O esquível, seleção argentina de base, agradando o atual treinador campeão da Copa do Mundo. Então, assim, é uma maturidade técnica muito grande que permite a eles serem jovens, mas, ao mesmo tempo, extremamente competitivos, extremamente relevantes. Porque a gente tem muito cuidado com os jogadores jovens, né? O Atlético, ele não pode se basear só nos jovens. E eu concordo que não. Eu acho que a importância de um Fernandinho, a importância de um Thiago, a importância de um Pablo, a importância de um Mastriani é fundamental para o equilíbrio. Eu nunca vou exaltar algo aqui no canal sem tocar no assunto do equilíbrio. O Atlético, ele é um clube que ele precisa buscar equilíbrio em todos os cenários. Então, as referências têm um papel muito importante. Mas, assim, como os jovens também têm. E se você for para pensar, a grande chance do Atlético brigar por alguma coisa grande esse ano é esses jovens dando a resposta. Porque, até pelo fato dos mais experientes serem uma minoria, até pelo fato dos mais experientes serem ali, assim, posições pontuais, o Atlético, cara, ele tem poucos jogadores na idade de auge, né? Isso é até interessante. Quantos jogadores eles têm 27, 28 anos? 27 a 30, né? Diório, 27, Mastriani, 30. Aí tem o Pablo ali, 31. No meio do campo tem o Santana, 28. tem o Gumora, 26. Eric, 26. Aí tem o Godoy, 28. Pedro Henrique, 28. Então, assim, o Atlético, ele tem um desafio que é muito interessante, que é fazer esses jogadores, desenvolver esses jogadores mais jovens para que eles cheguem ao auge técnico ou pelo menos ao nível de competitividade alto o mais cedo possível. porque o Atlético não pode esperar esses caras fazerem 27, 28 anos. Porque aí vai perder tempo de venda, vai perder tempo de utilização, não vai conseguir competir como o Atlético precisa dar respostas esportivas também. Então, assim, o Zapeli tem só 21 anos, mas o Zapeli tem muita responsabilidade. O Skivel tem só 22, mas o Skivel tem muita responsabilidade. O, porra, sei lá, o Benítez tem 21, mas Checo tem muita responsabilidade, o Gamarra tem 23, o Bento com 24. E acho que até por essa grande responsabilidade o clube tem que estar acompanhando esse processo. O clube tem que estar de perto vendo esse processo dos jogadores se formarem, das individualidades se formarem e de como essas individualidades em algum momento que podem gerar alguns atritos e maturidade e ego e tudo mais, como o clube vai conseguir controlar isso. para aí se formar um coletivo forte, para aí formar um time forte. Mas eu vou falar um negócio para vocês, cara, time que tende a crescer junto, tende a chegar no auge junto. Eu não sei se o Atlético vai conseguir manter vários ali juntos no auge, mas, por exemplo, como o Bruno, o Heranjo, o Léo chegaram no auge juntos. Então, assim, imagina um auge de Benítez, Esquivel, Christian, Zapelli, Gamarra, Filipinho, todo mundo junto. Ali com 23, 24 anos, 22, 23, enfim. Cara, ia ser legal demais. E, assim, o Osório, querendo ou não, em meio a tantas críticas que a gente tem ao trabalho do Osório, acho que dá para dizer que é um técnico que sabe lidar com jogadores jovens, sabe potencializar jogadores jovens. Acho que não pode ser só o Osório, acho que o clube tem que acompanhar de perto através de outros profissionais, mas, assim, essa projeção de futuro é muito legal. Eu não escondo, né, que eu torço na NBA para o Oklahoma City Thunders. E o AKC, ele está montando um time jovem muito legal de se ver, muito legal de se desenvolver. Teve que esperar o desenvolvimento físico de uma peça aqui, desenvolvimento técnico de uma peça ali, mas ver Jaylen Williams, ver Sheth Holmgren, ver Shea Gilgles Alexander, ver a Wiggins, é legal, assim. Então, os meus dois times eu estou acompanhando um processo muito parecido. Eu, pelo menos, acho extremamente divertido tudo isso que a gente está vivendo. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis!